Porra, você tá de marcação, caralho. Cara, não conhece comigo não, cara. Cara, não olha pra mim, ele não vai falar, por favor. Não gostei do estilo estilo de roupa, não. Cara, os dois se gostaram aqui, mano. Muito pelo contrário, talarica do caralho. Nossa. Eita. Talarica, se eu quisesse alguma coisa aqui é sua, não é nada seu. Não, não, caralho. Quem é você pra falar assim, não? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Olha, a Petrícia é do nada. Por mim também, pode ficar tudo bem. Vamos ter conduta na reunião aí. Por mim. Ô, Biro, cadê a conduta na reunião, irmão? Problemas pessoais, você resolve depois, tá ligado, irmão? Pode falar, o da Diana? Pode, pode. 333666. Essa daí não é de Deus não, viu?